Oi, oi, oi minha gata, machuca minha sonha gostoso Oi, oi, oi minha gata, prepara pra morrer de curso Oi, oi, oi minha gata, machuca minha sonha gostoso Oi, oi, oi minha gata, prepara pra morrer de curso Sim, boa, Rafael, tem os batangas Olha, eu já não pegava, machuca minha sonha gostoso Olha, é a sonorização da sonha da beira Mas, com isso eu tô pensando que ela tá falando Mas tá assim Se casamento fosse bom Não precisava de ser punha Plá, é pá, é pá, é pá, é x Se o que faz a gente ter feliz É amar, 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 amar Amor, 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 amor Não faz mal a ninguém É esperado Se casamento fosse bom Se casamento fosse bom Não precisava de ser punha Pra que é pá, é pá, é pá, é pra que é juiz Se o melhor da vida é ser feliz É amar, 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 amar Amar e querer É amor, 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 amor Amor, amor Não faz mal a ninguém É esperado Que vez em quando é bom Uma quantia de ciúme Se o melhor é pelo amor Que tem volume Quando a gente gosta Fica só pros dois E o melhor da vida é ser Pois é Amar, 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 amar Amar e querer Amor, amor, amor Amor Não faz mal a ninguém